Oi galera, Instituto Daniel Fernandes na área e mais um vídeo pra vocês aqui. Desde já, vamos lá, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou estar ensinando pra vocês aqui como colocar o carro na vaga, tá certo? Colocar e tirar. Lembrando que o tempo são 5 minutos pra você colocar e tirar e a gente vai fazer essa baliza aqui, olha, a referência lá no dia do seu exame prático o carro vai se encontrar aqui ao lado da baliza e daqui é o ponto inicial. Nesse momento que você partir aqui e começa a contar o tempo. Vamos lá, se você quiser já sinalizar indicando que você vai encostar ao lado da baliza pra você estacionar, você já vai sinalizando, ok? Vamos lá. Tchau. 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 Você pode engrenar a marcha ré, você pode girar o volante todo para a direita Lembrando que a baliza está posicionada para o lado direito Você vai colocar novamente a sinalização porque ela desarmou Então não está valendo aquela sinalização que eu fiz lá na frente, ok? E nesse momento você vai olhar aqui, ó, para o retrovisor esquerdo do motor aqui, ó Para você visualizar o terceiro cano, são três canos lá Esquece esse retrovisor direito e foca exclusivamente no retrovisor esquerdo Ó, nesse momento já viu o primeiro cano Segundo cano, já apareceu, né, que é a metade do carro E esse terceiro cano, que se fosse um carro na prática, vai ser o farol, né, a lanterna do farol Que está próximo do meio fio, ok? Ó, quando você vê na metade, né, do retrovisor aqui, você para Desenrola o volante todo para a sua esquerda, ok? A seta desarmou, você liga a seta novamente para a direita Ou se você não quiser ligar, não tem problema, ok? Lembrando que são duas sinalizações oficiais, a entrada e a saída apenas, ok? Aí nesse momento, olha, a gente vai olhar para aquele retrovisor lá Do lado do carona e vai focalizar na faixa Para não queimar a faixa do meio fio, ok? Vou me aproximando o máximo que eu puder, ó Observa que já está aparecendo o meio fio E nesse momento, ó, eu não vou queimar a faixa Eu estou indo bem próximo, mas até agora Sinaliza que não vai queimar, ok? Como eu já percebo aqui no meu retrovisor que eu não vou queimar a linha Eu já estou focando no retrovisor central Para não bater lá atrás, olha lá Ó, ó, mais um pouquinho Ó, bem aqui, ó Então praticamente, olha, observe que eu já caí com o carro alinhado na vaga, né? Nós só temos apenas uma diferença aqui na lateral Né? Na lateral aqui dianteira E eu vou levar ele para cá, ou para frente um pouquinho Aqui para o lado, ó, para alinhar, ó Pronto, alinhou Agora eu ajeito aqui o volante Se você estiver em dúvida, gente Quanto à direção do volante Se o volante está reto, se ele está alinhado, se ele está torto O que você faz? Você gira o volante para qualquer lado, ok? Quando ele bater, ou para a direita ou para a esquerda Você observa o símbolo Aqui o símbolo, no caso da Fiat, que é um palio, ó Ele está de cabeça para baixo Eu vou ajeitar duas vezes o nome Fiat, ó Uma, duas E nesse momento aqui A roda do carro já se encontra alinhada lá na frente, ok? Então eu vou só dividir o espaço, centralizar o centro, né? Porque o carro está um pouquinho para trás Eu levo para frente Se eu passar um pouquinho, não tem problema Eu volto um pouquinho Até eu centralizar o meio Ó Pronto, aqui está no meio Beleza Finalizei a minha baliza Eu jogo no ponto morto Levanto o freio de mão O examinador vai dar o ok aqui para o outro fiscal que está fora Ele vai analisar Ele olhou, ele aprovou Ele abre a porta Ele vai entrar aí atrás A partir do momento que ele entrar aí atrás Sentar Você já sabe que está tudo ok com a baliza Você vai sair para o trajeto A saída, ela é mais simples ainda Passa a marcha ré Eu posso girar o volante todo para a direita Nesse momento que eu girei para a direita A traseira do carro, ela vai entrar um pouquinho Para próximo da faixa E a dianteira, ela vai jogar para fora Só que eu tenho que ficar de olho na linha Para não queimar E de olho no meio, aqui no retrovisor central Para não bater lá atrás Observe que eu estou ganhando espaço aqui, ó Então nesse momento agora eu passo a primeira Sinalizo de volta para a minha esquerda Olha no meu retrovisor esquerdo Eu posso dar uma olhada aqui, ó Entre essa coluna e esse banco aqui, ó Para observar realmente se não vem nada Porque o retrovisor, ele me dá uma visão limitada da pista Não tem nem a visão real Então eu preciso dar essa olhadinha aqui para o lado Ok? Vou saindo, ó Quando eu perceber que o bico do carro já saiu aqui, ó Da direção Eu posso girar o volante todo para a minha direita E já vou saindo aqui, ó Agora é só alinhar a direção E já saí, ó Ok? Na direção do trajeto que você vai fazer Então essa foi uma baliza para vocês aí Entrada e saída Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo Compartilha aí Manda aí no WhatsApp Para os seus colegas Que estão fazendo também esse processo Que Deus abençoe Obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo